Nós sempre buscamos economizar energia, principalmente o nosso cérebro. 50%, 60% das coisas que a gente faz é no modo automático. Então, tudo que o cérebro puder economizar de energia, ele vai fazer. E aí, quanto mais a gente repete, 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 é criado o hábito. O hábito é um atalho, um atalho do neurônio para encurtar o pensamento e não ter que pensar e economizar energia. Simplificando, é isso mesmo, sabe? Então, tem coisas que a gente vai fazendo no automático, no automático, e aí cria um hábito, né? Então, assim, acaba comendo porque é o hábito, acaba comendo porque tá ali, acaba comendo porque, ah, tô no automático e não raciocina. Mas a boa notícia é que você pode mudar os seus hábitos. E eu quero que você mude aos poucos, porque eu quero que você vá mudando e tendo progressões. Mais importante do que a velocidade é a direção. E as mulheres, né, eu mesma me enquadro nisso, né? Nós somos imediatistas quando a gente conversa sobre emagrecimento, quando a gente busca emagrecimento. A gente quer que da noite pro dia a coisa aconteça. A gente não tem paciência. A gente se frustra ao invés de exaltar as pequenas conquistas. Então, imediatismo, pura experiência, minha e das mulheres que eu atendo. Eu atendo muitas mulheres que buscam emagrecer. Não adianta. Não adianta ter pressa, impaciência, ficar desesperada. É pior. É melhor que você se acalme, que você dê tempo ao tempo, que você pense que é melhor seguir uma alimentação onde você não sofra, onde você não passe fome. Porque assim você vai aprendendo a sustentar. E aí você vai comemorando cada vitória, começando do pouco. Não subestime pequenos passos.